Gente, olha o domingo, aconteceu aqui em Montes Claros de Goiás o terceiro torneio de Sinuca Bar Encontro dos Amigos. Os oito competidores, com as melhores pontuações, foram selecionados para participar do primeiro torneio regional de Sinuca que vai acontecer aqui em Montes Claros de Goiás. Até o presente momento, quatro cidades já foram confirmadas para participar da competição. Vejam mais detalhes nesta reportagem em nome dos nossos parceiros. Alto Posto Tambaúde Aparecido do Rio Claro, o i5, a internet do Eliton e Lava Jato Guga. Confira a reportagem completa. O Bar Encontro dos Amigos do Marivaldo, em Montes Claros de Goiás, promoveu o terceiro torneio de Sinuca, desta vez com o objetivo de selecionar participantes para o primeiro torneio regional. A competição ocorreu no domingo, dia 18, e contou com um considerável público apaixonado por Sinuca. Inclusive, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Jânio Nazaré de Paula, participou da competição. Uma modalidade esportiva que vem ganhando espaço aqui no nosso município. E o Marivaldo que não está medindo esforço para poder reunir sinuqueira aí de toda a região para trazer para Montes Claros de Goiás. Nós já estivemos junto com eles nos dois torneios anteriores. E hoje aqui nós tivemos uma seletiva, dando oportunidade para vários sinuqueiros aqui de Montes Claros que disputaram oito vagas para participar do regional de Sinuca. O torneio é composto por 32 participantes. São cinco fases eliminatórias para definir o campeão da competição. Os oito competidores melhores pontuados no torneio de hoje ganharão uniformes e vão participar do campeonato regional de Sinuca, que vai acontecer aqui em Montes Claros de Goiás, previsto para o dia 14 de abril deste ano. A dupla Ivo e Bastião disputaram a final do torneio em uma partida que exigiu muita habilidade. Ivo teve mais destreza e ganhou a disputa esportiva pela segunda vez, garantindo o título de bicampeão. Quero agradecer aqui a oportunidade que o Marivaldo fez, mais um campeonato excelente. Quero agradecer ao Jânio pela preparação do evento, muito bonito, bem organizado. Quero agradecer a todas as pessoas que foi e assim, já virou rotina, já é o segundo campeonato que eu ganho e estou aí, aberto às próprias oportunidades que tiver. Fui participar do campeonato no março, não me aceitaram, mas quando tiver eu estou aí. Mas assim, bicampeão em Montes Claros e estou aí, esperando adversários. E nós tivemos aí uma final gigantesca, uma final muito boa, mostrando que os meninos têm muita qualidade entre o Bastião e o Ivo. E o Ivo foi o campeão, eu tive o prazer de participar também. Fui eliminado pelo Ivo na primeira partida, ou seja, eu fui eliminado pelo campeão. Então estou muito satisfeito, parabenizo o Ivo, parabenizo o Marivaldo, todos que participaram. Então assim, realmente essa galera está de parabéns participando dessas modalidades esportivas. Então muito obrigado a todos e o que depender e precisar da Secretaria de Esportes, estamos juntos. Os oito competidores foram definidos para participar da regional. Além de Montes Claros, as cidades de Iporá, Itapirapuã e Santa Fé de Goiás já estão confirmadas no campeonato regional de Sinuca. Esse campeonato que vem vai expandindo e aumentando e crescendo cada dia mais. E agradecer a oportunidade e vamos estar juntos, fortes, e representar o nome de Montes Claros na maior força que tem e levar esse nome com a maior vontade. As cidades que tenham competidores e que queiram participar do torneio regional, devem entrar em contato com o Marivaldo para realizar o devido cadastro. Através do telefone 629-9958-5381. O cadastro deve ser realizado antecipadamente. Eu queria agradecer a todos que participaram aqui da seletiva. Foi provido aqui no meu bairro com os amigos e tal. E queria agradecer muito a população que esteve aqui. E isso aqui seria uma seletiva muito importante para nós, gente, que gostam do evento da torneio de Sinuca e tal. Isso aqui está valendo uma vaga para o regional, dia 14 de abril. Se Deus quiser, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe? Um evento top, com a ajuda da população. E queria muito agradecer a todos. E a todos nós, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe? E a todos nós, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe? E a todos nós, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe? E a todos nós, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe? E a todos nós, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe? E a todos nós, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe? E a todos nós, gente, vai ficar um negócio muito bonito, sabe?